Número 2 Meu nome é Crioula, sou nascida e criada em Belo Horizonte. Nasci em Cali, Colômbia e moro aqui em Salvador, Bahia. É uma honra ser convidada para ser homenageada e representar o Rio de Janeiro nessa ação. Eu fiquei super feliz com a oportunidade de poder trazer essa representatividade feminina através da minha arte para um prédio no centro de São Paulo. Minha arte é a minha voz, é o que realmente eu sou. Estou falando algo que eu vivo, que eu sou. A arte me salva. Foi através do grafite que eu descobri essa força em mim. Faz parte da nossa história e também da nossa resistência. Ser mulher é ser humana, ser sagrada também. Estar conectada com o ciclo da natureza. Reconhecer a nossa dor, reconhecer os nossos desafios. E só nós sabemos as dores e as delícias de ser mulher. A gente sofre esse preconceito dentro de casa, na rua então nem se fala, né? O corpo de uma mulher na rua não é bem-vindo, né? E é muito necessário que sejam mulheres que estejam ocupando esse espaço na rua, no espaço urbano. É uma união de empoderamento, resistência e luta. Não só uma expressão de arte. Total conexão esse trabalho com o Dia Internacional da Mulher. Acho que a minha arte, ela traz uma representatividade desse empoderamento, de que as mulheres podem realmente ocupar todos os espaços. Um reconhecimento do que é ser mulher, mas também um acontecimento do que é ser mulher, né? Você se empodera porque é só assim que você pode resistir à rua. É uma homenagem ao Dia das Mulheres, a todas as mulheres. É trazer um pouco de acolhimento, trazer um pouco de luz para a cidade. Que um convite mesmo para a mulher ficar à vontade do seu próprio ser. Vai tocar em cada mulher de uma forma diferente. O futuro é uma mulher, né? Eu acho que esse é o recado que eu deixo. A força da mulher, ela está dentro de nós mesmas. Somos fortes, somos transformadoras. Tudo que a gente quiser ser e conquistar, nós podemos.